Tem muito tapete, trilho de mesa, toalha de mesa, uma aguinha eu compro, não uma fantinha. Eu não quero. Não. A Scooters. Dá pra gente pegar um taxi pra quem tu vai? Meu Deus. Você ta vendo? Não, eu to olhando pra cá, ó. Só te segurar reto que tu vai saber que vai dar um ponto pra lá. Não sei. Estamos voltando agora pra casa. O sol tá tudo bem nas costas. O sol continua muito forte. Você queimou? Sério? Ou você tá com alergia? Não, acho que eu me queimei. A fila tá enorme aqui, ó. Isso aqui é a nossa volta, tá? Vou filmar também, passando a doana lá a pé. Ó, agora é isso aqui, aqui no Paraguai, ó. Fila, 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 fila. Mas vale a pena. Quem gosta de Paraguai, passa por isso de boa. Vou falar uma coisa pra vocês. Aqui no Paraguai não pega sinal nem rede, né, de celular. Mas a maioria das lojas disponibilizam wi-fi. Então é... Você não consegue fazer ligação, mas tipo, você faz check-in nas lojas e você utiliza internet. Olha como que tá isso. Ó, essa é a rua do shopping em Paris. E tá muito movimentado aqui hoje. Deu uma pancada de chuva antes. Tá mais calor do que nunca. E nós vamos voltar. A gente chegou lá? Meu Deus, aqui é moto pra frente, moto pra trás, moto contra mão, moto na mão certa. É muita moto aqui. Eu jamais teria coragem de atravessar de mototáxi. Mas... Tem bastante gente que vem do mototáxi porque é a maneira mais rápida pra passar. Ah, pegamos o caminho mais... mais... difícil. Não, é tão lindo que tem uns barcos direitos. É. Uou. Imagina como que deve ficar aquele carro. Olha aí a fila. A filinha que está aqui. E nós estamos andando aqui. mais rápido que a fila só tem mais um detalhezinho aqui ó eu estou com uma sacola e o davi com outra sacola é só que pra você atravessar até você não pode estar com muita sacola senão ali na do ana também chama atenção eles vão querer te revistar vou filmar lá como está a fiscalização hoje desculpem aí eu vi um assistir um pouquinho que eu gravei também feio meu olho com esse óculos é os próximos eu vou gravar com o óculos mais escuro porque eu vou me sentir melhor mas é só leve em consideração o conteúdo do canal ok eu não gosto de andar na ponte não gosta é muito carro é olha aí como que está o movimento ela tinha que ser muito mais reforçada tem medo que ela caia não cai não ó vendedores ambulante quanto é cada pacote de alho 10 reais cada pacote de alho oi o pacotinho né olha tem muito alho aqui ó e é um alho muito bonito também temos aqui chapéu e aqui nós já estamos quase em cima da ponte ó mais um pouquinho já chegamos na ponte não vou mais falar que está quente mas está quente olha quanta moto olha quanta moto olha quanta moto que tem aí agora aqui ó e nós estamos em direção à do ana e aí os guardas estão coordenando ali porque sempre tem gente querendo passar na frente ó e aí aqui tem um lugar só para as motos passar o carro oi o carro tem tá tranquilo ó mas moto tem muita moto ó e bastante pedestre também já mostro para vocês como que está a fiscalização então na do ana e nós vamos passar agora ó pela do ana ali estão passando as motos lá na outra pista os carros e aqui nesse cantinho os pedestres eles não gostam que filma aqui é não sei porque mas enfim eu filmo mesmo assim ai 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 aqui eu acho que tem que passar ai aqui ó passa por dentro de uma salinha tipo uma sala sei lá não é um corredor é um corredor é só um corredor é só um corredor na frente está com uma arma aqui por exemplo oi? da frente está com uma arma aqui por exemplo não por exemplo porque não fizeram nada né sim 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 é ninguém está revistando aqui pedestre mas assim todo mundo está de boa cada um com a sua sacolinha né nada muito exagerado mas por exemplo se você tivesse com um iphone se você tivesse com um com um notebook ninguém ia te parar aqui e você ia passar tranquilamente eu acho que se a gente pegar vir aqui ó aqui ó pra quem sai de carro sai ali ó e aí nós ó eu vou girar o pedestre sai aqui nessa ponta mãe eu acho que se a gente pegar aqui essa então foi a nossa aventura de hoje vamos e voltamos a pé do Paraguai e se você gostou desse vídeo deixa seu like se eu gostei e fique acompanhando o canal aí para não perder nenhum dos próximos vídeos